Preparado? Sim! Então a de hoje é o seguinte, eu e a Júlia, nós vamos pegar papeizinhos aqui nessa bolsinha que é uma mágica. E vamos, olha só, vamos sortear três coisas de não sei o que, só Deus sabe, vamos ver. Vamos ver o que está aqui dentro. Mas basicamente é o seguinte, tipo, três cores de blusa. E aí quem falar primeiro e depois bater palma ganha o ponto, tá? E no final quem tiver mais pontos ganha a brincadeira, tá bom? Então assim, três animais com a letra, três, qualquer coisa. Realmente é treinando que isso é perma. Oh meu Deus! Ai gente! Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Mas olha, eu vou te contar um segredo. Essa é a primeira vez na história do meu canal. Pera aí. Primeira vez na história do meu canal! Que eu estou participando de uma brincadeira com o meu meu canal. Sério? Olha o que topa, gente. Primeira vez. Então vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser legal. Mas se eu perder talvez essa vai ser a última vez que eu participo. Não! Só um treinamento. Estou só praticando aqui. Vai dar boa. Olha, já estou até, ó... Estou ficando assim, amando. Estou ficando preparada. Preparada? Sim. Então tá. Então pegam aqui pra gente. Deixa eu olhar. Ai ai ai. Então, ó, você vai falar um, você vai ler. A gente vai, quem fala primeiro e depois bater palma. Ok. Tem que bater palma. Mas assim, eu vou ler daí um, dois, três e... Não, eu lê e já vai. Lê e já vai. Ok. Vamos ler, vamos lá. Ó. Três nomes super americanos. Katelyn, Jessica, Hannah... Ah, você tinha papo. Esqueci. Ó, tinha tempo ainda pra você... Ah, você é mais americana que Hannah. Eu pensei... Quer dizer, você é americana. Não tem mais americana. Eu acho que foi... Katelyn, Jessica e Hannah. Eu acho que Jessica ainda vai um pouquinho mais... Mais lerem ainda. Um caso que não acerta os três. Mas ó, o Suttaro. Jessica. Não é Jessica. Jessica. Agora eu vou pegar um. Vamos ver. Hum. Três pessoas importantes na história. Um... Abraham Lincoln. George Washington. Por que você ia falar entre George Washington? George... Oh, meu Deus. Obama. Martin Luther King. Vamos te ouvir o meu rio. Você falou três? Eu falei três. Eu falei três. Eu ia falar George Washington. E daí me deu um branco. Você ia falar Abraham Lincoln. Mas aí, meu Deus. Nossa. É assim, deu pra notar que na audio história, eu fui aluna que menos prestou atenção. Literalmente isso. Ai, gente. E olha, eu sou ruim de nome. Sério? Por isso que eu perdi a primeira também. É, também. Na escola, eu demorava pra aprender os nomes pessoais. Pra memorizar, né? Eu também. Vamos lá. Próxima. Hum. Hum. Ok, vamos ver. Acho que peguei. Peguei só. Ok. Três países com a letra A. A. Argentina. Meu Deus. Austrália. Austrália. Yeah. Nossa, eles vão pensar assim. É geografia ou geografia? Nossa, Júlia. Você realmente não... Assim, faltou uns anos aí. Não sei se realmente. Nossa. Países com a letra A. Mas o que mais que tem? A... Alemanha. É... A gente pesquisa mais tarde. É, eu tô... Nossa. Sabe aquele meme que tem aquela moça que tem uns negócios de matemática? Ela fica olhando assim. Ela tá assim, meu cérebro agora. Ai, Deus. Olha lá. Abençoa a mãe pra eu escolher um fácil, Senhor. Vamos ver. Preparada? Sim. Ai, ai, ai. Três cores de bandeira dos Estados Unidos. Azul, vermelho e branco. Azul, vermelho e branco. Ah! Yeah! A palma, gente. Isso aí é a palma. Se... Vou demorar pra bater a palma. Daí dá tempo ainda pra pensar. Gente, foi tão perto. Pera aí. A gente pega as contas aqui, ó. Esse é o seu. Yes. Ai, Deus. Eu peguei. Eu peguei, tá? Só um pouco. Três nomes de cantores. David Kila, Lilia Soares. Ana, pala, pala, pala. Ai! Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ai, gente. Os objetos que transmitem luz ou brilham? Lâmpada. A lanterna. A lanterna. O meu anel. Meu anel. Ai, meu Deus. Eu falei. O sol. Aí brilha. É. Se pegar assim, num bler, de certo, vai brilhar. Ah, verdade. Valeu. Estamos empatadas de novo. Valeu. Eu acho que valeu. Acho que valeu. Então tá empatado? Três a três? Então vamos empatar. Vamos empatar. Então agora, essa é a última. Essa é a última. Nossa, Deus. Então vamos lá. Pega uma boa pra mim, Julia. Uhum. Eu vou pegar uma boa pra você. Eu peguei um aqui. Ai, ok. Ó. Três adjetivos. Adjetivos. Linda, maravilhosa. Bonita. Bonita. Não acredita. Linda, maravilhosa, triste. Ai, gente. Olha. Adjetivos. Adjetivos. Ah, ok. Não, você ainda traduziu. Ainda foi todo... E eu... Blank. Tudo branco na minha mente. I had like a... A blank moment here. Mas olha. A vencedora aqui. Julia Vitória. Parabéns. E aí. E aí. Ó, tá aqui ó. E aí. A prova, meus irmãs. É o que, né? Next time, não desista. Para a sua prova, você vai embora. Porque eu sou brasileira, né? Não desista nunca. E aí. Oh, yes. Isso aí. Amei. 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 Amei.